Não, e olha o naipezeiro do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã e ele todo me com as queijazinhas Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Adivinha como é que eu tô? Todo Nicolas Cagezinho É o Zuri Arrasta pra cima e vem com nós Olha os guritão por nada, hoje eu tô Só do Nicolas Cagezinho Vamos construir, vem comigo que nunca me explica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pois é né rapaz Inicia-se uma nova temporada Seis horas da manhã e ele todo me com as queijazinhas Vamos dale, vamos dale, vamos dale, vamos dale Vamos dale, vamos dale, vamos dale, vamos dale, vamos dale, vamos dale, vamos dale Quero fazer como ativar o mal do monstro Arrasta pra cima e vem comigo que eu te plico Arrasta pra cima e vem com nós Vamos lá Vamos lá